Mãe! Mãe! Eu fui ao Valeco, velho! Ui! Aua! Mas tem que virar de escoça, tá? Olha, olha, sobre a mão da mamãe. Olha o joelho! Por Céu! Olha o joelho! Olha o joelho! Na minha perna! Ai, Jesus! Ai, bateu ali, Jesus! Eu não sei quem sei não. Ai, com medo! Calma!